O Itachi fez, mas tudo bem, eu rimo tudo de uma vez Tá ligado meu mano, é essa vez Vai na moral, no rap eu faço parte Tá aqui o meu mano, que faz de ser feio uma arte Aonde eu chego tranquilo, eu sei provocar Mas no tempo passa, e tua rima que vira fumaça Sua vida de minha rima é ardeira Você é o Neide, na quarta guerra mundial Tu morreu pra madeira, entendeu? Esse é o trocadilho, você e você bate de frente Com o mano contente hoje, eu com a rima não tinha mais um no trilho Aí meu mano, tu é feliz Só que na batalha aqui hoje Você morre pro muniz Tu tá ligado que nem foi a rima que eu vou falar Ei Bolsonaro, você quis engordar Calma aí meu mano, essa é a parada Vou explicar como é que se faz uma rima improvisada Aí eu falo da minha vida É que tipo assim, toda forma de arte Meu parceiro é bem vinda Aí na moral meu mano, que rima despreparada Falou que ia fazer rima, só mandou mais decorada Agora eu chego tranquilão, mandando e desenvolvendo Eu fiz taliquem mais bolado que tu perdeu já faz tempo Aí vocês dividiram a cerveja, moleque eu vou além Agora dividiu o talento que é coisa que cês não tem Vocês são muito lixo, eu chego na erda Você não erda, então pergunta pra Ana Patreia Moleque, na moral aqui no clima Vem pra batalha de rap, só esqueceu de trazer a rima Porque cê tá ligado que cê rima muito mal E você não acompanha a rima aqui no instrumental Aí menor, é improvisação E você veio pra batalha, só te contou o talento Foi o esticção, valeu? Cê sabe bem como é que é Eu chego, faço a rima, meu parceiro E demonstro que tu é mané Vem que vem, vem que vem, ó Sua amizade, moleque, eu vou mostrando que tem detento Vamos na roda cultural, vai assar o conhecimento Aí, vamos passar o free O bagulho é doido e eu sou o contente Pronto para evoluir Aí, meu mano, reta compromisso Vamos passar conhecimento Infelizmente, cê não sabe o que é isso Mas tá tranquilo, mano Eu vou chegar mandando Mostrando, representando Isso aqui que eu tô mandando Aí, eu falo do meu amigo que é o contente Não gostou da minha rima? Faz aí, tu fica descontente Faz uma dica, cê entende, meu mano Que eu sigo só no cristão E fazendo sempre mais instante Rima cabulaça, pique Dom Corleone Esse cara não tem miolo Dentro dele tem provolone Eu chego tranquilão, não uso meu ciclone Eu chego na moral Representando a papel da sua vida Verdade, moleque Quando a gente chega no rimado A rima agrária Você com essa mochila Aparece vendendo Desmagoeda pela operária O que é isso? O que é isso? Eu imagino que o meu amigo Chega no rimado Mostrando que o rap É pra você te chegar contra a trilha Aí, meu mano Fazendo rima que eu estou E você chegou ao mic Pra gastar o flow Mas tu tá ligado Que na rima improvisada Gastou no flow Porque tua ideia já tá desgastada Aí, eu lanço só na improvisação Ele é lá da vila operária Tá aqui o distribuidor de loló no lixão Você entende, meu mano Que é a parada Você ligando o papo Você não conseguiu Fazer ela na improvisada Aí, na moral Mulher que você acha que agita Enquanto eu tava traficando Ele me pediu um copo de Guaravita Pra ficar muito loucão Se liga, doidão Na improvisação Oôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Obrigado.